Cruzeiro, Cruzeiro, Cruzeiro As arquibancadas estavam lotadas aqui na Arena do Jacaré e o Cruzeiro teve muitas chances de gol Mesmo assim, a Raposa não conseguiu vencer o Flamengo, equipe invicta no Campeonato Brasileiro O time carioca começou atacando Aos 4 minutos, Ronaldinho Gaúcho recebeu na esquerda, desviou o Dinaldo e bateu forte na defesa Aos 17, Ayrton do Flamengo se enrolou com a bola, Diego Renan aproveitou e chutou com a perna esquerda Falta para o Flamengo aos 32 minutos Renato Abreu cobrou com força, mas Fábio defendeu Já nos acréscimos, Thiago Neves deu o passe para o Ronaldinho Ele tocou para David chutar no canto do gol e abrir o placar O segundo tempo começou sem substituições Aos 13 minutos, Fabrício cruzou da esquerda para o Alisson, mas o atacante chutou para fora Aos 26, Júlio César invadiu a área e chutou cruzado, Fábio defende Montijo cobra bem a falta aos 42 minutos, mas a bola bate na trave Fim de jogo, Flamengo 1, Cruzeiro 0 Precisamos melhorar, precisamos... Estamos tentando É um matador, hoje botamos o rei, vocês até ficaram surpresos Tentamos o garoto Seba e estamos tentando o Alisson que não está no bom momento Estamos tentando para ver se a supremacia você consegue transformar em gol Coisa que nós não estamos conseguindo Agora, você colocar algum tipo de opinião É difícil depois do jogo, porque às vezes você não está com o teu pensamento bom Clia de comentar, talvez amanhã você esteja até um pouco mais calmo do que de tudo o que aconteceu no jogo Rapaz, olha... Eu esperava um jogo muito, mas muito mais difícil do que nós tivemos E nós não tivemos a capacidade e a competência de vencer Na minha opinião, eu achei que algumas peças do Flamengo não renderam aquilo que estava programado a eles Porque a gente vê, pelo menos pela televisão E nós não fomos competentes, essa é a realidade Está faltando competência da nossa parte De colocar, acima de tudo, uma superioridade em vitória Então, em São Paulo, nós fomos agredidos pelo adversário E fugimos duas vezes e botamos uma vantagem E aí eu estou não botando porque o árbitro não deu pena Nos outros jogos, colocamos a vantagem de jogo E não estamos conseguindo o terceiro jogo Que a gente não consegue fazer um gol A gente vai ter que rever os nossos conceitos